Daí pessoal, vou mostrar as toolkits de cocriação que eu venho juntando e construindo aqui na PUC do Paraná. São materiais improvisados que eu tenho buscado em várias diferentes fontes, mas eu vou mostrar como é que eu utilizo para inspirar outras pessoas a criar suas próprias toolkits de cocriação visando workshops de design participativo, design de serviço, design thinking ou como queira chamar. Vamos lá, vem comigo! O primeiro deles é o meu favorito, são os pacotinhos com Lego, tá? Esses Legos aqui são os Legos da minha infância, tá? Eu guardei, meus irmãos guardaram também e hoje eu utilizo nos meus workshops. Então eu coloquei nesse pacotinho pequeno porque às vezes você quer distribuir numa turma com várias pessoas, um por mesa, né? É melhor do que levar numa caixa grandona que eu tinha antigamente. Eu tenho também aqui umas malas assim para você colocar e carregar no braço. Tem também uns pacotinhos menores com um kit especial de Lego Series Play que se chama What the Duck, né? Você pode montar patinho. Isso aqui serve para aquecimento antes de começar a fazer Lego Series Play. A gente utiliza esse kit aqui. Também já comprei alguns kits do Lego Education, né? São muito bons para fazer Lego Series Play, para criar um kit, né? Já que é muito caro importar isso no Brasil lá de fora, o kit oficial. Aqui tem Lego Duplo, tá? Tem algumas caixas de Lego Duplo, vários tipos, comprados no Mercado Livre, que é o lugar que você consegue comprar mais barato no Brasil. Aqui é um kit específico para fazer um jogo que eu faço offline chamado Jogo do Facebook, que é para os meus alunos aprenderem o que é o algoritmo do Facebook. Então, aqui dentro tem papeizinhos que eles podem trocar como se fosse posts. Eles se conectam com essas cordinhas aqui. Então, esse é um kit específico para um tipo de dinâmica. É muito raro eu fazer isso, mas como essa dinâmica envolve bastante material e eu faço ela a cada seis meses, eu criei esse kit específico para isso. Esse aqui é um kit para criar visualizações em rede, tá? A gente utiliza bastante para cocriação de redes de valor, visualização de ecossistema e várias outras coisas, tá? É um kit parecido de costura. Esse aqui é um kit para formação de equipes aleatórias, tá? Então, aqui dentro tem um tipo de parafusos. Então, a gente distribui parafusos, porca. Na verdade, a gente tira todos esses parafusos que estão aqui dentro, joga num lugar tudo randômico e cada pessoa escolhe entre pegar um parafuso ou uma porca e depois encontrar quem vai ser os colegas de equipe, né? Então, por exemplo, aqui seria uma equipe formada quando todas as porcas entram dentro do parafuso. Isso aqui a gente utiliza bastante para quebrar gelo no início de oficinas com bastante pessoas, né? Isso aqui dá para até 70 pessoas. Aqui nós temos uma caixa com materiais aleatórios que não foram colocados dentro de nenhum kit. Isso aqui é uma espécie de repositório, né? De materiais para construir outros kits. Esse aqui é um kit específico para pitch, né? De apresentação, né? Quando os estudantes vão apresentar, eles gostam às vezes de dar feedback rápido um para o outro, né? Então, apresentou o pitch, vai lá, levanta, né? Que nem o programa de jurados, assim, mergulhe mais fundo, está no caminho, não entendi. E aí tem um para cada um. E o legal é que quando você faz isso numa turma com bastante pessoas, você tem um feedback rápido, né? De todo mundo darem... Levantam, né? Essas cartas e daí o pessoal tira a foto que está lá na frente apresentando para pegar o feedback. Isso aqui é bastante utilizado em apresentações ou treinamento de apresentações. Aqui tem mais um consultor de kits, nada de importante, mas esse aqui é bem legal. Isso aqui é a coleção de quadros brancos portáteis. Isso aqui é muito bacana para co-criar porque você pode rapidamente apagar, desenhar. É diferente de você usar cartolina que eu utilizava antigamente, né? Porque as pessoas ficam sempre discutindo e pensando Ah, o que eu vou escrever? O que eu vou colocar antes? Você não escreve nada. E o legal do quadro branco é esse, né? Você poder apagar rapidamente. Então a colaboração sai muito mais fluida. As pessoas ficam sem medo de colocar porque elas sabem que pode apagar facilmente. E essa aqui é a caixinha que acompanha o kit, né? É uma caixinha de primeiros socorros, tá? Que vem com, né? Primeiros socorros para a criatividade. Eu venho aqui com as canetas brancas. Essas aqui são as melhores porque tem o refil, né? Que você pode trocar. Não precisa jogar fora como essas daqui. E os apagadores, enfim, nada de especial. Aqui é um kit básico, né? Tem também um dot-vote aqui para fazer votações e alguns pochites. Eu tenho uma outra caixa tipo Gato Félix aqui mais avançada. Essa aqui eu venho construindo há muitos anos. Ela é uma espécie de caixa genérica para qualquer tipo de situação. É uma caixa originalmente para pesca, né? E que tem vários compartimentos. Então dá para colocar bastante coisa diferente e aleatória. Como, por exemplo, esses bonequinhos aqui. O pessoal sempre fica perguntando por que você tem eles. Eu não sei, mas sempre saem coisas divertidas. As pessoas usam de maneira inesperada. Tem carimbo. Tem esse material dourado em formato EVA. Tem giz de cera. Tem dot-voting. Tem clips. Tem bigode falso. Tem uns bonequinhos dedoches. Tem adesivos de diversos. Muitas vezes eu peço para as pessoas não colarem. Apenas colocarem em cima. Pochite, obviamente. É apagador. Tem vários tipos de canetas. Enfim. Às vezes eu customizo e mudo o conteúdo de acordo com o workshop. Uma coisa bem bacana que pouca gente conhece. Essa gominha aqui que a Prit faz. Que é tipo um... Transforma qualquer coisa em post-it. Para você colar na parede. E tem mais um kitzinho aqui também. Esse é para grande quantidade de pessoas. Quando eu preciso fazer uma oficina. Porque eu sei o tamanho do grupo de pessoas. Quero muitas canetas. Levo aqui dentro. Legal que eu tiro daqui de dentro esse material. Para distribuir em uma sala rapidamente. Isso aqui fica muito útil. Você passa essa caixinha interna para as outras pessoas. Que te ajudarem. Que estão participando do próprio workshop. Tem umas caixas internas aqui também. São organizadores bem bacanas. Uma desvantagem que é para carregar essa caixa aqui. Não é tão prática quanto essas outras que eu mostrei aqui. Mas funciona. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Nós temos um kit de... Um kit para colocar desenho em cima. E fazer... Utilizar grampos. A gente coloca... Grampo não. É alfinete. Daí você bota alfinete. Cola algumas linhas aqui. Que eu não sei onde que eu enfiei. Aqui tá. A gente coloca grampos aqui. Coloca a linha. E faz algum tipo de visualização de caminho. Aqui no caso é um projeto arquitetônico que estava aqui em cima. A gente já fez alguns caminhos pelos espaço físico. Para verificar rotas de pacientes dentro de um hospital. Esse kit aqui é bem específico para a área de arquitetura. Mas a gente já usou para algumas coisas também. Temos aqui umas bases de Lego. Para o pessoal montar em cima. Que mais? Ah! Não posso me esquecer do meu querido gaveteiro de cocriação. Esse cara aqui. Me acompanha aqui. Me tira o peso das costas aqui na PUC. Então ele tem várias gavetinhas. Cada uma coloridinha. Legal que eu tiro a gaveta. Coloco em cima da mesa. E falo... Alunos, nessa mesa aqui você pode pegar a cola colorida. Aliás, cola colorida. Isso aqui é barato. Isso aqui dá impacto. Fica bem bacana numa cartolina. Não vai usar isso naquele quadro branco lá. Senão você vai estragar o quadro branco. E aqui tem canetas também. Tem que tomar cuidado de não botar essas canetas perto dos quadros brancos. Que essas aqui são marcadores permanentes aqui. Tesouras. Fita crepe. Mas tinha uma cola quente aqui também. Não está aqui agora. Enfim, aqui tem alguns outros materiais aleatórios. Nem sei dizer o que tem aqui. Às vezes me perco. Tem um carimbo aqui customizável. Que você pode escrever o que você quer. Para colocar algum tipo de feedback rápido. Mas nem lembra o que tem aqui. Esquece. Esse aqui é legal. Guarde a sua massa de modelar dentro de um pacote. Como esse fechadinho, seladinho. Que elas vão durar para sempre. Não vão ficar enfareladas e grudadas. Como vem no pacote original. Tem que ser um pacote Tupperware bom desse tipo. Que tem separado por cor. E isso aqui usa bastante também com a criação. E por último, o último kit. O mais arrujado de todos. Que sempre causa impacto. A mala de figurino para teatro. Essa aqui tem todo tipo de figurino básico. Rápido. Para o pessoal já entrar no personagem. Tio Sam. Para o cara da roça. Enfim, tem muita coisa aqui dentro. Isso aqui a gente utiliza bastante para teatro do oprimido. E as suas variantes de teatro projetual. Que a gente está desenvolvendo aqui na PUC. Bom, é isso aí pessoal. Por enquanto, esses são os meus kits. Se você tiver um kit aí bacana também para compartilhar. Compartilhe. Para a gente trocar experiências. Que essa experiência é muito útil. Eu sei que é difícil encontrar referências desse tipo aqui no Brasil. Por favor, compartilha. Curta o vídeo. É isso aí. Falou, gente.